E aí, meus queridos aventureiros, tudo bem com vocês? No vídeo passado, falamos sobre algumas mudanças, tais como a reforma na cidade de Lunara, munições novas para os paladinos, a redução do consumo de mana nas Uês e sobre o castelo do Rei. Neste vídeo, daremos continuidade ao update. Prepare-se para a parte 2. Esse é o nosso NPC de Task, Fowler. Vamos agora ver o que a gente pode fazer que não podia fazer antes. Antes você podia vir aqui e pedir uma Task. Pediu uma, ficou verdinho. Mas você não podia cancelar essa Task, você só podia vê-la aqui. Os seus Task Points e as Tasks estão sendo feitas. Caso você tivesse pedido 3 Tasks, você era obrigado a terminá-las antes de começar uma nova. Agora não. Basta que você volte aqui no folder, clique na Task que você quer cancelar, ou a que você pediu para você poder ver os requerimentos dela, recompensas, os bichos, os boss, e clique em Cancelar. Ele vai perguntar se é isso mesmo que você quer fazer, se você realmente quer cancelar essa Task, porque cancelando ela, a soma vai ser resetada. Então, caso você peça novamente, não importa se você tenha matado X, mobs, tantas criaturas, você teria que matar todas de novo. Então, cancelamos. E foi cancelada a Task, eu posso pedir novamente. Se eu vier aqui, ela sai também dos meus pontos de Task aqui, das minhas listas de Tasks. Beleza? E temos também o nosso amigo Bruce. Lembra que eu passei aqui a mostrar a cidade, eu ignorei ele completamente? Bom, esse NPC Bruce é para quem está começando a jogar agora, quem está iniciando aqui no Lau. Ele vai ajudar vocês a conseguir alguns benefícios no início do jogo. O que um NPC Bruce é? Nada mais é do que um NPC de Task, de Missões, para a galera que está começando agora. Ele está pedindo ajuda, porque sofreu alguns ataques de criaturas aqui na população, e ele quer que a gente mate essas criaturas. Então, aqui no caso, ele está pedindo que eu mate os bats, os morcegos. Passa que você clique nele, ele vai te falar, ó, não precisa de level para fazer a tua Task. Ela não vai te dar Task Points. Você tem que matar 50 morcegos. O que você vai ganhar? Você vai ganhar 50 gold e 100 de experiência. Ele não tem nenhum boss. Então, vamos começar ela. Nada mais é para ajudar a galerinha a pegar level no início. Uma novidade também para a galera aí que costuma caçar os boss, como o boss do Demon, o Necromancer, enfim, os boss aqui do Lau, é que agora você não consegue mais trapar o seu respaldo. Por mais que você esteja na tela, ele vai nascer assim que der o horário dele nascer. Então, toma cuidado. Porque antigamente a galera usava dessa artimanha para invadir as caves dos outros e ficar segurando o boss lá dentro. Ou, segurava o boss até que todo mundo se preparasse e depois liberava o boss para geral poder estar matando ele. Agora não tem mais essa moleza. O boss nasceu. O boss ataca. Vamos mostrar uma coisinha nova para vocês aí. Essa aqui é para a galera do famoso PVP de escada. Vou pegar a escada do norte aqui. Geralmente é a escada mais utilizada nos PVPs aqui na UAR, na cidade. Eu quero que vocês reparem uma coisa. Está vendo o tempo que leva para que eu consiga me curar? Assim que eu subo a escada e assim que eu desço a escada. A mesma coisa é para o ataque. Vou pegar uma magia mais fraca. Um cooldown menor. Ataquei. Ataquei. E ataquei. Isso vai diminuir aquelas tretas no PVP de escada. Vou explicar para vocês. Se você está subindo uma escada ou descendo uma escada e você tiver acabado de usar uma magia você tem um delay para você poder estar usando ela de novo. Tanto de cura quanto de ataque. Vamos fazer um teste. Eu não usei magia nenhuma. Eu vou subir e vou tentar me curar. Está vendo? Por mais que você não tenha usado a magia você acabou de descer uma escada. Então o seu personagem está se preparando para usar alguma coisa. Ele não vai poder usar de imediato. Então a galera que ficava apanhando aqui na escada ficava subindo e descendo se fizer isso vai morrer mais rápido. E isso não é só para o PVP de escada. É a mesma coisa para teleporte. Caso você fique pulando de um TP para o outro você também tem esse pequeno delay. Para resumir é basicamente uma troca de cenário. Repare que quando eu subo na escada o cenário muda ali embaixo. É como se fosse um outro mapa. Eu estou em um outro andar aparentemente. Por isso que não mostra nada ali embaixo. É a mesma coisa com o TP. Sempre que você trocar de um cenário para o outro você vai ter esse pequeno cooldown na hora de estar usando ou efetuando uma ação. Uma outra coisinha para a galera que já deve ter percebido é os nossos skills. Está vendo aqui que agora nós temos o skill de shield? Não é mais defense? Então o Law adotou essa medida para facilitar para a galera que o shield é a defesa do player. Caso alguém tenha dúvida no que era defense aqui é o seu skill de shield. Então ele simplesmente só mudou o nome. Mas vamos falar do que realmente vocês querem saber. O que realmente chamou muito a atenção aqui neste update. Que é o sistema de estamina. É o Zenerge. Essa barra de energia como funciona? Eu vou focar agora um pouco nesse assunto porque eu quero que vocês entendam e não tenham nenhuma dúvida sobre esse assunto. E que vocês possam usufruir dessa nova vantagem de modo 100%. Vamos lá. Para começar aqui no topo temos a Inertic. Essa barra amarela é a nossa barra de estamina. Como ela funciona? Se você tiver do level 1 ao level 29 pode esquecê-la. Ela não vai te ajudar em nada. Por quê? Essa barra ela dá um bônus para o level 30 adiante. O que é o level 30 adiante? E por que essa medida? Obviamente é para a galera não ficar criando uma porrada de makerzinha e ficar pegando o level rapidinho nela. Então oficialmente um cara vai querer fazer um monte de makerzinho pegar o level 30 se você não tem nenhum bônus. Mas enfim. Se você tem se enquadra do level 30 adiante você vai ganhar um bônus aqui. O que é esse bônus? Nas duas primeiras horas. O total dela aqui é 40, tá? Essa estamina dura 40 horas. Se você tiver entre 38 a 40 que são essas duas horas você vai ganhar um bônus de XP de 25%. O que seria esses 25%? É 25% a mais do que uma criatura dá. Vamos supor eu tenho uma criatura que ela dá 100 de XP quando eu a mato. Se eu tiver dentro da minha estamina entre as 38 e 40 horas de estamina cheia ao invés da criatura me dar 100 de XP ela vai me dar 125 porque é 25% de bônus. Se tiver abaixo a estamina ela vai me dar a XP real que seria 100 XP. Ficou claro isso? E claro que essa estamina aqui ela vai gastando de acordo você vai caçando. Beleza? E como é que esses energy points a minha estamina vai recuperar? Eu já entendi o que ela me dá de benefício e eu já entendi como ela é gasta. Mas como é que eu recupero ela? Para recuperar é simples. O seu char precisa estar deslogado. Após o seu char ter deslogado ele vai esperar 15 minutos. Então eu desloguei meu char aqui agora. Deu 15 minutos que meu char está deslogado ele vai começar a contagem de 10 em 10 minutos ele vai restaurar 1 minuto de estamina. Então vamos ser mais específicos. Digamos que eu desloguei meu char aqui agora com 39 e 49 e agora são 10 horas da manhã. Quando for 10 e 15 da manhã o meu char ainda tem que estar deslogado eu não posso estar logando ele. A hora que deu 15 minutos que eu esteja deslogado vai iniciar a contagem da estamina. 1 minuto 2 minutos 3 minutos olha que para ter 10 minutos vai encher 1 minuto de estamina. Aí vai zerar e vai continuar de novo. 1 minuto 2 minutos 3 minutos A hora que passar mais 10 minutos vai encher mais 1 minuto de estamina. Então eu preciso ficar deslogado durante 15 minutos para poder iniciar essa contagem que seria de 10 em 10 minutos. Fechou? Ficou claro? E essa sala aqui galera? Vocês sabem que sala é essa? É é a sala dos mortais tokens está vendo aqui o número 100 mostrando aqui? Então para quem não sabe as salas dos tokens você precisa ter 100 tokens para poder entrar entrando nos TPs. Então se eu quero vir para cá na sala dos tokens dos wisdom eu preciso ter 100 wisdom tokens na minha BP. Mas o que mudou aqui de interessante galera? Supostamente ainda não deve saber. Antigamente você tinha o risco de perder os seus tokens. Como? Você passava lá horas dias semanas meses tá bom nem tanto dependendo do token até pode ser. Juntava seus tokens e vinha aqui matar o boss para pegar então a recompensa o axe ou o crossbow mas você tinha o risco de entrar aqui na sala e simplesmente morrer para o boss. Todos os seus 100 tokens eram perdidos. Você teria que juntar os 100 tokens novamente para tentar passar pelo boss e enfim pegar a recompensa. Agora não o laudo é uma pequena facilitada para a galera aí. Você passa pelos TPs precisando ter os 100 tokens na BP mas você não entrega os tokens ainda. Os tokens só sumirão da sua BP caso você abra o baú de recompensa. Fica essa dica para a galera aí. Não precisa mais ter tanto medo assim de perder os seus tokens caso vocês morram. tchau. 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 Tchau.